Oi, oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Essa aqui é uma aula que a gente vai trabalhar um movimento de quadril, tá? É um movimento de repertório lento do tribal estilo FetX Belly Dance. Quem não me conhece, eu sou Cintia Glanova. Eu sou professora do estilo aqui em Florianópolis. E essa aqui é bem nível 1, que é o iniciante. A gente vai dar um estímulo para o quadril, para a gente poder chegar num movimento que se chama TACSIM. Esse movimento no estilo é esse aqui, ó. A gente vai fazer um desenho de 8 para cima, bem lento. E eu quero que vocês foquem principalmente no descer para subir. Quando eu falo descer para subir, parece meio óbvio, mas não é, tá? Talvez seja óbvio na teoria, porque na prática a cabeça quebra, né? A gente faz aí um bom... a gente esquenta o corpo. Bom, por isso que essa aqui é uma aula muito mais estímulo do que de fato o próprio TACSIM, tá bom? Aí, eu vou falar uma coisa. Se vocês quiserem pegar uma aula bem legal, assim, um desenvolvimento bem bom de TACSIM, vão no meu Instagram, porque lá no meu Instagram, mês de abril, abril de 2021, eu fiz um trabalho o mês inteiro com o TACSIM, tá bom? Então, a gente fez desde esse estímulo que a gente vai fazer agora, até prática em várias músicas, andamentos, trabalho de contração abdominal, trabalho de joelho, de transferência de peso. A gente fez bastante coisa. Imagina, foi um mês só nesse movimento, tá bom? Se quiser, vai lá, que lá tem um movimento completo, assim, até o momento em que a gente finaliza fazendo ele para cima. E o meu arroba é Cintia C. Vila Nova, tá? Vamos voltar, então, para a nossa prática de hoje. Bom, amores, eu vou subir minha blusa, hoje tá meio friozinho aqui em Floripa, mas tá tudo bem, nós vamos... Por que que eu quero subir a blusa? Porque eu quero que vocês vejam que essa linha aqui do quadril, né, que é marcada com a minha calça, ela tá bem em cima dos ossinhos aqui da crista ilíaca, desse ossinho do quadril, e eu quero que vocês percebam, com os pés paralelos, que vocês percebam que quando você lembra, como é que é? Volta, se você ainda não viu nenhum vídeo sobre postura de dança, vou trazer um resumo. Pé paralelo no chão, pé queime no chão, não necessariamente paralelo, hoje estaremos paralelos. Joelhinho mais soltinho, ok? E aí vocês vão garantir para mim que o quadril não está empinado, vocês estão com ele encaixadinho, lombar bem alongadinha, busto elevado, alonga o pescoço, ombros encaixados. A gente vai falar de quadril, por isso que eu não vou me apegar muito ao tronco hoje, tá bom? Abdomen bem forte, vocês vão levar o joelho para frente, a ponto de desnivelar. É bem pouquinho? Talvez. Talvez fique um pouquinho maior com o tempo. E aí vocês voltem esse joelho e levam o outro. E eu quero que vocês sintam como se vocês estivessem caminhando, mas vocês estão paradas, certo? Não estão andando. Então, vocês vão sentir o pé receber um pouquinho a mais de pressão. O peso, ele está dividido entre as duas pernas, mas eu quero que vocês percebam o pé recebendo essa pressão quando desce. Quando vocês podem ficar aí, tá? Eu vou ficar de lado porque eu quero que vocês vejam que quando o joelhinho está solto, ou seja, ele não está 100% estendido, ele está solto. E vocês, quando vocês descem, ele vai um pouquinho para frente. Quando ele volta para descer o outro lado, vocês não estendem esse joelho. Prestem atenção nisso, vocês não vão fazer isso. Ele volta para o soltinho. Então, esse é o desenho de joelho. O desenho de quadril, ah, eu vou ficar de lado ainda. O desenho de quadril também é somente na vertical. O que eu quero dizer somente na vertical? Vocês não vão torcer o quadril nem para trás, nem para frente. Eu preciso que vocês prestem atenção nisso, tá? Vocês precisam ter essa consciência aí, já que eu não estou aí para poder ver. Se quiser fazer um vídeo e me marcar no Instagram, pode me marcar que eu vou adorá-lo. Ainda mais também que você saiu desse vídeo e foi praticar e me marcou. Ó, fica aqui essa missão. Faz isso, me marca e me conta como é que foi, tá? Eu vou ficar bem feliz de poder te ajudar. De novo, então. Agora sim, a gente vai fazer um pouco dessa prática. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de botar a mão no coração ou pode ser impressa no coração, tanto faz. Recolhe bem o abdome e a gente vai caminhando, descendo e subindo o lado do quadril. Desce o lado que o joelho vai para frente, sobe o lado que o joelho vai para... que o joelho volta. Agora, meus amores, a gente vai aparecer numa música daqui a pouco. Agora, que vocês já entenderam que o quadril não está torcendo, ele está bem na vertical, eu quero que vocês prestem atenção em desce mesmo esse quadril. Desce mesmo esse quadril. Considerando que o quadril é uma caixinha, não para, olha, não parei, fica comigo. Quando um lado desce, o outro vai subir. Então, a gente vai fazer o seguinte, mais do que pensar em descer, eu quero que vocês pensem em subir esse quadril. Sobe esse quadril. Sobe esse quadril. Sobe. Quando você fizer esse exercício de subir, você vai contrair mais o seu abdômen. Então, você vai perceber que é como se você ganhasse um pouquinho mais de cintura. Não é isso? É como se você ganhasse um pouquinho mais de espaço na sua cintura. Então, você consegue ir até um lugar, até uma parte da sua cintura. Quando você contrai o abdômen, você consegue ir um pouquinho mais. Eu quero que você dê esse trabalho para o seu quadril. Não é só o joelho para frente e para trás. É também o abdômen puxando esse quadril. É bastante coisa, tá? Ok. Solta um pouquinho. Cintia, e começa de um lado e do outro. Na medida do possível, eu quero que vocês percebam se vocês estão descendo muito o joelho a ponto do corpo descer junto ou se vocês estão conseguindo isolar o trabalho no quadril. Vamos lá. Muito bem. Cintia! Meu Deus, que devagar. É isso aí. Muito bem. Cadê a música? Calma, a gente já vai embora. Agora, a gente vai fazer o seguinte estímulo, tá? Como eu falei para vocês que ele é um desenho de oito, ele vai ter um pedacinho dele que ele vai buscar para fora. Para fora. Para fora. Esse para fora, ele é muito suave, muito sutil. Ou seja, ele não é a principal parte do movimento. E eu quero que vocês façam da seguinte forma. Já começamos, né? Fazer um pêndulo com o quadril, certo? Com o quadril. Não existe tronco. Então, mantém o tronco paradinho no lugar e pense o seguinte. O joelho, ele não está duro, mas ele não está indo para frente e para trás também. Ele está apenas direcionando o quadril de um lado para o outro. Outra coisa, o peso no pé. Olha o pé. O pé, ele é um dos tópicos principais da nossa dança, né? Eu costumo dizer que o pé tem que estar firme no chão, mas não pode estar grudado. Ele precisa estar firme e preparado para sair do chão a qualquer momento. Então, quando você joga de um lado, você pensa, você vai sentir, mais do que pensar, você vai sentir transferir o peso lá da lateral externa de um lado do seu corpo, passa pelo centro, os dois pés recebem o peso e aí você manda o peso para a outra lateral. É assim que acontece o trabalho de quadril. Estou vendo um espelho ali para ver se é isso mesmo. É importante a gente ver o que a gente está fazendo. Se você tiver um espelho aí, melhor ainda, tá? Esse quadril, ele acontece embaixo do tronco, tá? Então, ele está paralelo ao chão e paralelo ao tronco, diferente do andar, daquele andar parada, que a gente está perpendicular ao chão, perpendicular ao tronco. Olha a diferença, vocês percebem a diferença? Ó, perpendicular porque ele é vertical, ó, isso aqui, vertical. Paralelo ao tronco, paralelo ao chão, porque ele é horizontal. Faz sentido? Tudo acontece com um bom trabalho na cintura, tá? Ele é um movimento que a gente vai acessar esse isolamento do tronco a partir da cintura. Resumindo o taxinho, para a gente também não ficar só nos estímulos hoje, porque eu sou muito legal. A gente vai fazer o seguinte, como que vai ser esse taxinho? Vocês vão, a ordem dessas duas movimentações que a gente fez agora é colocada da seguinte maneira. Você vai descer um lado do seu corpo, vai jogar o peso para fora e vai trocar, descer do outro lado ou subir do lado que desceu. Joga o peso para fora e troca no vertical. Vai para o horizontal, 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 troca no vertical. Cíntia, mas ele é assim? Vai, troca, vai, troca Ele é meio robô? Não, ele não é Ele é bem sinuoso, ele é bem denso Ele precisa de prática para ser controlado, tá bom? Então, colocaremos finalmente agora numa música Vou fazer outras movimentações de braço Coisa simples, só para a gente poder dar uma relaxadinha no quadril Ou na perna, tudo isso enquanto a gente faz só a parte de braço, tá? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.